Música Pizarro, mas não assimila, não ataca Mas cê sabe que cê não sai por cima Cê sabe, meu moleque, aqui Não sei, bota Abaixa o teu comara Você sabe o porquê, mano, entendeu Só que nessa feita agora você se fudeu Porque nessa batalha, mano, se arrependeu Já que cê travou na rima, é por isso que cê perdeu Ei, 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 ei Aí se assimila, melhor ele que perdeu na batalha Você pior que perdeu na vida Cê troada que o beat é monstro Na sessão, sou tipo emicida Vim pra ser bem 10, moleque, moleque Tá ligado, meu parceiro, agora é assim que eu vou mandando O bagulho é muito louco, o pistário ainda vai brazando Olha só, agora o parceiro pega a fita Tá ligado com o pistário e reconstrua a minha vida Reconstrua a sua vida, mas cê não se atenta É que fica bem 10, cê não usa a massa, se tenta Cê sabe, moleque, aqui é sem corte Você não tem ataque porque só tem suporte Cê falou, eu disse, inventa Mano, pode crer, vou te matar cremado Agora explico o porquê Porque nessa batalha, mano, eu tenho esseito Hoje é a porta de cinza, olha a coincidência Ei, ei, aí, aí Cê fala muita merda, eu não me calo Estaria feliz se morresse na porta de cinza E a batalha fosse a do galo Eu ia morrer, tranquilo, combustão Meu corpo, cês são um tipo de MC Que só olha tipo na mesa quantos combustão Essa referência aqui é do Dalsin, tá ligado? Só deixando claro que eu nunca vou citar bagulho e os caras acham que é minha Vamos lá, família Cadê a voz de Demona, cadê a voz de Demona, DJ? Não tem, não tem a voz? Vai lá, vamos pra votação, sem rolação Quem acha que a dupla mais criativa desse primeiro round foi o Pérezinho e o Manuel? Faz barulho? Quem acha que a dupla mais criativa do primeiro round foi o MC e o Bila? Faz barulho? Os caras cheio de combo na mesa Vamos lá, 1x0, Bila e LC Vamos lá, 2x0, Bila e LC Aí, eu recomendo antipiótico Tipo alto-cune, ele fala tipo meio de robótico Tá ligado, mano? Que você só fica no post-trú, tá ligado? Vai comer um drive-thru Pode ir pra, a rima é que é a zen Não adianta chegar na batalha, pagando de bem bem Porque bagulho é muito leca, agora eu falo Tá ligado aqui no rap, parceiro, é só assassinato Tá, é só assassinato Tá, é só assassinato Não, por favor, se cala Mano, você é bocado agora e a rima arregaça Você gira a baga dos outros e lhe dá um round de graça Só que na vida agora, no rap, eu já aposto Falou de Ben 10, você vem e trabalha o monstro Ei, 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 ai, ai Você fala de Ben 10 no artefato, então É tipo Ben 10, eu sou o quatro braço Só que você entende que é loco A terceira perna é pica, a quarta é o hip hop Você tá ligado, meu parceiro, você se engana Agora não se cala e você só paga de bacana Olha só, agora a Vila Lô já tá sem jeans Ative o MNXX Cada ponta cê não anda bem E aqui eu já tô vendo Eu não preciso usar o modo monstro Porque se eu vira um monstro na rima Você sai correndo Eu saio correndo Mas eu te falo Olha aqui, parceiro, agora eu intercalo Só que na vida, mano, olha só, se emociona Você tem quatro braços Mas não tem quatro, é que sona Eita, nós Só levanta a mão pra cima que ele faz uma desodorante, hein Começou por aqui, vamos puxar por aqui, então Muito barulho quem gostou da rima do Vila e do NC Muito barulho quem gostou da rima do Pelézinho e do Manuel Terceiro round na casa, cê sabe como é que funciona Dá pra cima pra frente, família Vem com a frente, cara Vai cima pra frente, vai cima pra frente Terceiro round, escolhe um e vai Aí, espanta os guardias Ajuda os ambulantes, o que vocês querem ver? Sérgio! Dá fogo dos guardias Ajuda os ambulantes, o que vocês querem ver? Sérgio! Uou, 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 uou E, de muro, de muro, e, e Não faço rexona, na verdade, amigo E seu papo que aqui é o mais fedido Tá ligado que cê é o mais fodido Eu tenho o que cê é o mais aprendido Ele é o quatro braço, vai tomar o couro É que esse cara, ele é fedido em dobro Mas tudo bem, meu mano, olha só é treta Ele só gosta de quatro braços porque adora a punha Que papo estranho Nessa batida eu não arranho Nada a ver, meu mano, na sessão cê não tá bem Cê que chorem no rolê, não pega ninguém Eu não pego ninguém, nem meu mano, tá ligado Cala sua boca porque eu faço o teu improvisado Não vim pra pegar ninguém, mano, essa é disciplina Não vim pra pegar a fina, eu vim pra mandar rima Aí, demorou, 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 ei, ei Aí, cê fala muita mentira nos apesares Aquele dia cê me chamou pra colar depois do Antares Porque eu tiro a disciplina, acabou as decoradas Como que eu faço pra pegar uma mina? Olha, cara, 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 minha filha, minha filha Hoje ela mostrou a minha filha e minha filha de chave Porque hoje o Pachelo é que abre a cadáver Só como eu falei isso, mano, naquela época eu namorava É, é, namorava o seu escroto, papo errado Então eu tava pensando em mina de outro Na verdade esse papo foi dele e continuou Porque agora viu que minha rima vem da rua Sabe por que, meu mano, meu barça que caminha É ele que pensava isso, cê pensava na mina minha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Fabi, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pra votar Sanko na votada do cara, é Sanko que ganha E aí o outro Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Bila MC Faz barulho Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Manuel Faz barulho É, mina minha, não deu certo Bila MC, próxima faz em Sábado de Pampos MC É só eu que namorava, é só eu que namorava É só eu que namorava